O Brasil perdeu hoje um dos seus maiores escritores, o baiano João Ubaldo Ribeiro, de 73 anos. Ele morreu em casa, no Leblon, zona sul do Rio. A Academia Brasileira de Letras declarou luto de três dias e hasteou a bandeira da casa a meio mastro. O velório será na ABL a partir da uma da tarde. João Ubaldo estava em casa, no Leblon, na zona sul do Rio. Ele morreu de madrugada, vítima de uma embolia pulmonar. O escritor tinha 73 anos, era casado e tinha quatro filhos. O corpo foi trazido para a Academia Brasileira de Letras para ser velado. O escritor ocupava a cadeira número 34 desde outubro de 1993. Aqui, onde João Ubaldo consolidou seu lugar entre os grandes nomes da literatura brasileira, é o local onde amigos e parentes vêm se despedir do escritor. Ele passava a sensação para mim de que não ia morrer. Olha que ele estivera doente, esteve doente muitas vezes. Mas ele sempre se recuperava, deixa um vazio, uma tristeza. A perda do grande escritor e a perda do amigo. A perda de uma pessoa que é uma entidade como ele. João Ubaldo Ribeiro nasceu em 23 de janeiro de 1941, em Itaparica, na Bahia. Mas viveu desde os primeiros meses até os 11 anos com a família em Sergipe, onde o pai era professor e político. Ele também morou em Lisboa e em Berlim, a convite do Instituto Alemão de Intercâmbio e no Rio de Janeiro. Eu sou muito religioso, ninguém sabe, eu não tenho cara. Eu tenho cara de ateu. Eu sou carola. É, João? É, eu não sou carola de igreja porque eu não sou católico. Eu não gosto de religião organizada. Mas eu fui criado como católico e funciono culturalmente mais ou menos como católico. Formou-se em direito pela Universidade Federal da Bahia, mas nunca divulgou. Foi repórter, redator, chefe de reportagem, colunista e colaborador de diversos jornais e revistas no Brasil e no exterior. Entre eles, Folha de São Paulo, O Globo e O Estado de São Paulo. Escreveu o primeiro livro aos 21 anos de idade, Setembro Não Tem Sentido. Em seguida, publicou Sargento Getúlio em 1971, consagrado como um marco do moderno romance brasileiro, tendo filiado o autor, segundo a crítica, a uma vertente literária que sintetiza o melhor de Graciliano Ramos e de Guimarães Rosa. A história é marcada pelo regionalismo, evidenciando a cultura e os costumes do Nordeste brasileiro, particularmente do Sergipanos. Esta obra, junto com Viva o Povo Brasileiro, publicado em 1984, faz parte da lista dos 100 melhores romances brasileiros do século. João Ubaldo, que também é autor de livros como O Sorriso do Lagarto e A Casa dos Budas de Tosos, recebeu diversos prêmios, no Brasil e no exterior. Entre eles, o Prêmio Camões, em 2008, o mais importante da literatura em língua portuguesa. Também ganhou dois prêmios de abuti da Câmara Brasileira do Livro, em 1972 e 1984, respectivamente, para Melhor Autor e Melhor Romance do Ano, pelas obras Sargento Getúlio e Viva o Povo Brasileiro. Os livros receberam adaptações para o cinema e o teatro. O filme Deus é Brasileiro, um dos maiores sucessos do cinema nacional dos últimos tempos, é baseado no conto O Santo que não acreditava em Deus, de João Ubaldo. Eu pensava, certamente, que Narizinho, Pedrinho, Sítio, Picapó Amarelo existiam. Então, eu comecei a escrever, continuando a obra de Monteiro Lobato. Eu acho que quem não leu, e quem não lê, não pode escrever. Isso eu acho uma verdade indiscutível. O prefeito Eduardo Paes disse que o Rio de Janeiro perde um carioca de coração, que adotou a cidade para viver. Paes afirmou que vai mandar erguer uma estátua de João Ubaldo, no Leblon, onde o escritor morava. Paes afirmou que vai mandar erguer uma estátua de João Ubaldo, no Leblon, no Leblon, no Leblon, no Leblon, no Leblon, no Leblon, no Leblon. Paes afirmou que vai mandar erguer uma estátua de João Ubaldo. Paes afirmou que vai mandar erguer uma estátua de João Ubaldo.